Boa tarde, meus queridos, aliás, bom finalzinho de tarde, aqui em Teresina, na Avenida Boa Esperança, para fazermos mais um vídeo para o canal, para interagir e conversar um pouco com vocês. Já estamos chegando próximo ao Cais do Iate Clube, chegando na Alameda Parnaíba, caminharemos juntos uns 15 minutinhos, literalmente sem máscaras, falando o que vem no coração. Chiquérrimos, gente, vamos passando aqui entre os lavadores de carros, que daqui a pouco já recolhem-se, já que está escurecendo. Olha a nossa Teresina maravilhosa. Gente, eu sou de uma época que isso aqui era simplesmente areia, dunas de areia. Isso vão-se décadas. E hoje em dia, tão urbanizada, tão movimentada, o desenvolvimento bateu aqui na matinha. Vamos seguindo rebolativamente, atraindo olhares encantados. Eu queria aqui mostrar-lhes os arcos lá do bairro Pirajá, mas já está escurecendo, eu acredito que não vai haver tempo de chegarmos lá. Também eu confesso que dormi um pouquinho agora à tarde. Uma insôniazinha bateu-me à noite, à madrugada eu acordei, assim, totalmente insônia. E aí resultou num soninho prolongado à tarde. Mas tudo ok, tudo joia. Acordei fresquinha, fresquinha. e quero fazer pelo menos 50 minutos de caminhada. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, chapéuzinho vermelho. Os meninos adoram, olha os lobos maus. já ofegante. Adoro a frescura, gente. Com licença. Bom não, senhor, desculpa, viu? Tá ok. A voz fica sensualíssima, viram? Olha, chegamos ao cais. Olha aqui o fundo do iate. Aqui tem um calçado, uma escadaria, lá para o rio. E aqui é aquele cais de outrora. Quem caminhou aqui na década de 70, pouca coisa mudou. Olha, Francisco, meu amigo, que me emociona de vez em quando com os comentários nostálgicos. Nós somos nostálgicos, Francisco. Graças a Deus. Olha o rio Parnaíba, maravilhoso. Que belezura. E vamos seguindo, conversando o que vi. Ai. O que vira em mente, gente. Distraídamente, descontraídamente. Eu faço essa caminhada com vocês. É mais agradável. Eu vou acelerar um pouquinho. Embora a estabilização do vídeo sofra interferência. mas é que está escurecendo. E eu não quero perder imagens. Olha, tem uma coroa lá agora. Ah, lembrando. Gente, vocês estão estão de certa forma deixando de interagir. Eu vejo tanta visualização e um percentual tão pequeno de like e comentários. Eu fico amuadinho. O povo pira. A gente desmarcar em público é babado, gente. É um aprendizado. depois eu darei umas aulas. É joia. Eita, aqui está cheirando. Desculpe-me. Mas eu conheço bem esse cheiro. Cheirinho daquele cigarrinho do cão. Isso está vindo daqui, da beira do rio. Olha, quase que anoitecendo. Ah, eu queria chegar aos arcos da Upirajá. Quem conhece aqui essa redondeza sabe do que eu estou falando. Não, não, não. Não é os arcos da Lapa, não. É bem mais, bem mais simples. Os arcos do Upirajá trata-se de uma construção antiga onde eu vinha quando criança caçar caçar passarinho. Gente, os meninos insistiram e eu vinha pegar rolinha, aquelas rolinhas. Fogo pagou e os meninos faziam a festa. Ai, que tempo bom, gente. Eu queria tanto mostrar aos arcos em volta, em torno do arco ficava uma lagoa. Estou falando década de 70. Gente, é muito tempo. Mas essas lembranças me fazem bem e persistem sempre que eu passo aqui. Eu acredito que ainda vai dar tempo. Aí nós passávamos a manhã caçando esses passarinhos. Não era só rolinha não, gente. Tinha o bigode, tinha papacapim, tinha os vim-vim, tinha o abre-feixa. era vários, vários. Tempo bom aquele tempo. Minha infância foi muito boa, muito legal, apesar dos pesares. Aqui é bom de caminhar também. Não é tão diversificado e nem tão movimentado quanto a Marechal Castelo Branco e a Raul Lopes. Mas aqui para essa região norte é uma das melhores opções. E a cidade fluindo. Hoje eu estou, como eu disse, estou sem máscara. A máscara eu guardei aqui no bolso. Olha o bar do Mazin, onde passei minha mocidade, onde eu namorei muito. Quando eu digo namorei muito, não quer dizer que eu fui promíscuo, não, eu toda vida tive um amor. E quando acabava o romance, eu já estava interessado em outro, eu nunca fui promíscuo. Sexo por sexo não é comigo. E é como eu disse, é falando, às vezes eu vou soltando intimidades, mas sem pretensão de chocar. não, é uma abertura que ao longo do tempo fazendo vídeos para vocês, eu fui acostumando-me e falo, falo sem receio, falo sem temor algum. E vou, agora sim, vou relatar para vocês terem uma ideia, eu tenho um amor que dura já quase que 30 anos, não é legal? Olha, estamos chegando nos arcos do Pirajá, isso aqui agora é uma estação de tratamento de água, olha lá os canos, isso aqui eles tratam água que vão desaguar no rio, ou eles tiram do rio para tratar e distribuir aqui na redondeza, é mais ou menos isso. Olha, está com quase 15 minutos de caminhada, ainda bem que ainda está dando para filmar com certa nitidez. e daqui eu já estou vendo um pouco dos arcos, eu vou atravessar aqui a avenida Boa Esperança para pegar umas imagens lá dos arcos que muitos inscritos meus vão lembrar, tenho certeza. e aí eu já tentei com vigilante filmar dentro, mas nunca me deram permissão, tem coisas que eu desisto de fazer porque causa muitos aborrecimentos, mas olha lá, espera, deixa eu passar aqui, eu vou me aproximar mais lá. que eu quero encerrar o vídeo com imagens desses arcos aqui do bairro Pirajá que vai trazer muitas lembranças de quem conhece essa região. São muitas árvores empatando a visão mas se eu tiver oportunidade eu entro gente e eu vou entrar tudo indica portão esqueceram aberto depois me chamarem atenção lá dentro a imagem já foi feita olha aqui os arcos eu sou eu sou realmente privilegiado olha os arcos que eu venho falando desde lá do início dos vídeos olha que beleza não é o arco da não é o arco da Lapa não são os arcos aqui do Pirajá essa construção eu acredito que seja centenária aqui eu brinquei quando criança cacei passarinhos e eu fico feliz de voltar a ver tão de perto eu vou filmar ao longo do início tentar ver se chega até o fim olha é grande é extenso eu vou caminhar ao longo de toda a construção olha é uma parede dupla antiguíssima isso é um monumento histórico nosso aqui da região e lá acima é a estação de águas onde outrora foi uma lagoa tirei umas fotos para fazer a capa do vídeo e vamos seguindo aqui olha ao longo de toda a extensão do ar do arco dos arcos olha que beleza e bem no caizinho bem no finalzinho iniciozinho de noite a imagem que eu vinha buscando há tempos eu vou até passar para o lado de cá para vermos desse lado aqui ainda tem um pouquinho da luz vê como é extenso uma beleza muito bonito esse bosque aqui eu armei muito arapuca e muito alçapão coisa de criança voltando atravessando novamente e tem a chão gente é longo olha que beleza para quem conhece para quem mora longe é uma beleza rever esses arcos aqui aqui já torna-se bem mais escuro mas deu para filmar bem e aqui eu vou deixa eu voltar aqui e aqui eu vou encerrando-lhe encerrando o vídeo enviando-lhe um grande beijo no coração no correr da semana temos mais imagens de Teresina beijos tchau tchau tchau